Por que escolher Madrid para viver na Espanha? Você já imaginou como seria morar em Madrid, uma das cidades mais vibrantes e culturais da Espanha? Nesse vídeo, vamos explorar tudo o que você precisa saber antes de tomar a decisão de se mudar para lá. Descubra como é o clima, o estilo de vida em Madrid, como os brasileiros se adaptam à língua espanhola, o que esperar do sistema de saúde, da educação, do custo de vida. Além disso, vamos falar sobre os prós e os contras de viver nessa cidade maravilhosa e dar dicas de como comprar imóveis. Fique até o final para descobrir todas essas informações importantes sobre Madrid. Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar sobre Madrid, a capital da Espanha, e por que essa cidade pode ser uma ótima opção para quem está considerando mudar de país e ir para a Europa. Madrid é uma cidade vibrante e cosmopolita. Com uma população de mais de 3,2 milhões de habitantes, a cidade está localizada no coração da Península Ibérica e é cercada por outras cidades importantes, como Toledo, Segovia e Ávila. Se você está se perguntando sobre a distância de Portugal, Madrid fica a cerca de 635 quilômetros de distância do Porto, uma das principais cidades portuguesas. Mas e o clima? Muitas pessoas pensam que a Espanha é um país quente o ano todo, mas isso não é necessariamente verdade em todas as regiões. Em Madrid, o clima é temperado continental, o que significa que há quatro estações bem definidas. Os invernos podem ser frios, com temperaturas abaixo de zero, podendo até nevar, o que é um espetáculo raro para muitos brasileiros. Já os verões são quentes e secos, com temperaturas que podem chegar aos 40 graus centígrados, mas as noites costumam ser agradáveis e refrescantes. E se você está pensando em como chegar a Madrid, a cidade é muito bem conectada com o resto da Europa e com o mundo. Há voos diretos do Brasil para o aeroporto Madrid-Barragias, além de opções de trem de alta velocidade que conectam Madrid a outras cidades espanholas e europeias. Se você estiver vindo do porto, pode pegar um trem ou um ônibus e chegar na cidade em cerca de seis horas. Mas e aí, como é morar em Madrid? Para muitos brasileiros, a cidade pode ser um pouco diferente do que estão acostumados, mas também pode oferecer muitas oportunidades e experiências enriquecedoras. A gastronomia é uma das principais atrações de Madrid, com pratos como o famoso cozido madrilenho, a tortilha de batatas ou churros com chocolate. Além disso, a cidade oferece muitas opções de emprego nas áreas de turismo, tecnologia, finanças e serviços. A rede de saúde em Madrid é excelente, com muitos postos de saúde e hospitais públicos e privados de alta qualidade. Se você optar pelo sistema público, é importante ter um cartão de saúde e se registrar num centro de saúde próximo à sua casa. Como é a adaptação dos brasileiros à língua espanhola? É muito normal que muitos brasileiros se sintam inseguros com a língua espanhola, especialmente no início da sua jornada em Madrid. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A língua espanhola é bastante parecida com o português. Mas isso não significa que a adaptação será fácil. Como em qualquer novo país, a adaptação à cultura local e à língua deve levar algum tempo e esforço. O importante é estar aberto a aprender, praticar e esforçar-se para comunicar-se em espanhol. Antes de se mudar para Madrid, uma dica importante é começar a treinar seu ouvido assistindo filmes em espanhol e fazendo os cursos básicos disponíveis facilmente na internet. Assim que chegar em Madrid, é recomendável buscar aulas de espanhol para acelerar o processo de adaptação. Felizmente, existem muitas opções de escolas, de línguas e cursos online que podem ajudá-lo a se familiarizar com a língua e cultura espanhola. Outra coisa importante é tentar se comunicar o máximo possível em espanhol, mesmo que no início seja difícil. É importante tentar falar a língua o tempo todo, seja em casa, no trabalho ou em situações sociais. Isso ajuda a aprimorar a pronúncia e a gramática, além de se acostumar com a língua. E não se preocupe, os espanhóis são muito acolhedores e compreensivos com aqueles que estão aprendendo a língua. Eles estão acostumados a receber estrangeiros em seu país e a ajudá-los em sua adaptação. Educação. A cidade de Madrid oferece uma ampla rede de educação, tanto pública quanto privada, e é considerada uma das melhores cidades da Espanha para estudar. Para os brasileiros que chegam à cidade, é importante saber como funciona o acesso à educação na região. As escolas públicas em Madrid são gratuitas e de alta qualidade, mas o processo de matrícula pode ser complicado, principalmente para aqueles que ainda não falam espanhol fluentemente. Para os brasileiros que desejam matricular seus filhos em escolas públicas, é necessário apresentar a documentação necessária e passar por um processo de seleção. Além das escolas públicas, há muitas opções de escolas particulares em Madrid, que geralmente oferecem um ensino de alto nível. No entanto, as mensalidades podem ser bastante elevadas. É importante pesquisar bem as opções de escolas particulares antes de fazer a escolha final. Para os estudantes que desejam ingressar em uma universidade em Madrid, o processo de acesso é semelhante ao do Brasil. É necessário passar por um processo selentivo e apresentar a documentação necessária. Existem várias universidades em Madrid, tanto públicas quanto privadas, que oferecem cursos em uma ampla variedade de áreas. Em relação à educação em geral, os brasileiros que chegam a Madrid podem esperar encontrar um sistema educacional de alta qualidade. Mas é importante lembrar que o idioma espanhol é fundamental para aproveitar ao máximo as oportunidades educacionais da cidade. Custo de vida Primeiramente, vamos falar sobre os custos de transporte na cidade. Em Madrid, existem diversas opções de transporte público, como ônibus, metrô e trens. E o custo varia de acordo com o tipo de transporte e o tempo de utilização. Um passe mensal para utilizar todos os meios de transporte público em Madrid custa cerca de 55 euros. Além disso, as contas básicas, como água, luz, gás, internet e telemóvel, também são importantes na hora de calcular o custo de vida em Madrid. Mas é importante lembrar que o valor pode variar de acordo com o tamanho do apartamento ou da casa. As contas da casa, ou seja, luz, água, energia e coleta de lixo, podem chegar a 150 euros por mês. Já na internet, é possível ter bons planos por 50 euros mensais. Em relação ao aluguel, o valor médio de um apartamento de um quarto fica em torno de 600 euros por mês. Enquanto um apartamento para o casal pode chegar a 900 euros por mês. Já uma casa para uma família pode custar a partir de 1.500 euros por mês. Os gastos com supermercado podem variar bastante, mas na média, uma pessoa pode gastar cerca de 150 euros por mês em compras. Para um casal, o valor pode chegar a 300 euros e uma família pode ultrapassar os 500 euros. Se você gosta de manter a forma, as academias de Madrid podem custar a partir de 30 euros por mês. Para ter uma ideia de gastos mensais, um solteiro pode gastar, em média, 800 a 1.000 euros por mês. Um casal, entre 1.200 a 1.500 por mês. Já uma família pode gastar a partir de 2.500 euros por mês. Porém, é importante lembrar que esses valores podem variar de acordo com o estilo de vida de cada um e as escolhas de moradia e alimentação. Compra de imóvel Se você está pensando em comprar um imóvel em Madrid, é importante conhecer os valores médios do mercado imobiliário da cidade. Segundo dados recentes, o preço médio de um apartamento de dois quartos em Madrid é cerca de 240 mil euros. No entanto, é importante lembrar que o valor pode variar de acordo com a localização do imóvel, idade e estado do imóvel, bem como outros fatores. Por exemplo, em bairros mais nobres e centrais, como Salamanca, Retiro, Chambéry, o preço médio pode ser significativamente maior, podendo chegar a mais de 400 mil euros, por um apartamento de dois quartos. Enquanto a partida, em áreas mais afastadas do centro, como o Carabanchel ou Vila Verde, o preço médio pode ser mais acessível, com valores a partir de 120 mil euros. Além disso, é importante estar ciente das despesas adicionais que vêm com a compra do imóvel, como impostos e taxas de transação. O imposto sobre transmissão patrimonial na cidade de Madrid, por exemplo, é de 6% sobre o valor da propriedade. Vantagens e desvantagens Começando pelas vantagens, podemos destacar a excelente qualidade de vida da cidade. Madrid é uma cidade cosmopolita, moderna e vibrante, com diversas opções de lazer, cultura e gastronomia. A cidade é muito bem organizada, limpa e segura, o que faz com que os moradores se sintam tranquilos e confiantes. Outra grande vantagem de morar em Madrid é a facilidade de transporte. A cidade possui uma das melhores redes de transporte público da Europa, com ônibus, metrô e trens que ligam a cidade a outras regiões da Espanha e da Europa. Isso facilita muito a vida de quem precisa se deslocar para o trabalho ou estudar. Além disso, Madrid é uma cidade muito bem localizada geograficamente, o que permite que os moradores tenham facilidade de acesso a outras cidades espanholas e países vizinhos, como Portugal e a França. Agora falando sobre as desvantagens. Podemos citar o custo de vida, que pode ser alto em comparação com outras cidades espanholas. O aluguel de imóveis em Madrid, por exemplo, pode ser bastante elevado, o que pode dificultar a vida de quem está começando. Outra desvantagem é o clima, que pode ser bastante extremo no verão e no inverno, com temperaturas muito altas e muito baixas. Isso pode ser um pouco desconfortável para quem não está acostumado. Por fim, podemos citar a barreira linguística. Isso pode dificultar um pouco a comunicação e a integração na sociedade local. Então, a cidade é pra você? Deixe a sua opinião nos comentários. Vou deixar na tela a sugestão de outra cidade da Espanha e uma playlist de cidades da Espanha. Um abraço. E aí